Guaragaca 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 – Você canta, eu sei tovar, eu sei desejo, eu sei pula, eu sei queimei, eu sei crescer, eu sei vinguar – Vai acobretar e eu não tremo, luta nem quero, vira o mundo, embora que essa era beba, sabe se é com o mar Mas o Guaracá caguei, Guaracá, Guaracá caguei, Guaracá, Guaracá caguei, Guaracá Você canta, você canta, você vem, você leva, você tem, você chega, você dá Vai acobretar, mas que eu sou do mesmo retralho, é machica, é manjericão, é madeira, é baraco, rai E o Guaracá caguei, Guaracá, Guaracá caguei, Guaracá, Guaracá caguei, Guaracá caguei Não vou cantar, é a famada pra espiguinhas, pra soldados, pra ser neto, pra quem fez, parará E o Guaracá caguei E o Guaracá caguei E o Guaracá caguei E o Guaracá caguei